Olá, a paz do Senhor, eu quero ler com você, que está escrito na Palavra de Deus, na carta de Filipenses, capítulo de número 4, o verso de número 4. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, Regozijaivos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijaivos. É interessante que o original dessa palavra regozijar é alegria, é felicidade, é gozo. Só que não é uma alegria como algumas pessoas imaginam, essa alegria passageira, alegria da carne, da curtição, muitas vezes da bebida, dos vícios. Não, essa alegria que o Espírito Santo, através de Paulo, deixou registrado para nós, é uma alegria profunda, de gozo, do íntimo. Interessante que quando Paulo escreveu essas palavras, os estudiosos vão dizer que Paulo estava preso, ou seja, Paulo estava vivendo um período e um tempo de adversidade. Você sabe que a adversidade é problema, é obstáculo, é dificuldades, é aqueles períodos de sofrimento, de dor. E Paulo, exatamente nesse período, ele está falando de regozijo, de gozo, de felicidade. Talvez alguém poderia perguntar, como que Paulo, ou como que ele está expressando, falando de alegria, de gozo, de felicidade, sendo que ele está vivendo um tempo de sofrimento. É porque Paulo tinha algo na vida, aleluia, que nós precisamos preocupar em ter. Em um tempo como nós estamos vivendo, em momentos de adversidades que nós passamos, nós precisamos lembrar do que Paulo tinha. E talvez você me pergunte, pastor, o que que Paulo tinha que mesmo preso, mesmo sofrendo, ele estava falando de gozo, de felicidade, de regozijo. Paulo tinha a certeza de quem era o Senhor da sua vida. E o Senhor da vida de Paulo era Cristo Jesus. Jesus era o Senhor da vida de Paulo. E por isso Paulo teve tanta autoridade para poder dizer, né, em um momento de dor, de sofrimento, repito, ele falar de alegria. E eu quero perguntar a você, quem é o Senhor da sua vida? Talvez você está vivendo tempos de dificuldades, tempos de sofrimento. Talvez você agora está enfrentando problemas que você não sabe como resolver. Não vê uma saída para essa situação. Eu quero te dizer que existe uma saída. E a saída, e quem pode trazer alegria, a verdadeira felicidade, o verdadeiro gozo, para a sua vida, chama-se Cristo Jesus. Jó entendeu isso. Talvez você diz, mas Jó era Antigo Testamento, pastor, sim. Mas a alegria que havia em Jó, é a alegria proveniente do céu. A mesma que Paulo sentia e viveu. E no momento de maior dificuldade da vida de Jó, a Bíblia diz que Jó se alegrou no Senhor. Jó disse, Deus me deu e Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então eu faço uma pergunta para você. Quem tem sido o Senhor da sua vida? Quem tem sido o condutor da sua vida? Se você ainda não tem essa resposta, eu te aconselho. Receba Jesus como Senhor. Receba Jesus como dono. Porque a palavra Senhor no original é dono. Que Jesus seja o dono da sua vida. E você vai viver esse regozijo, esse gozo, essa felicidade, independente das circunstâncias. Independente da forma que você, ou perdão, do momento que você está vivendo. Independente dos problemas que você está enfrentando. Haverá um gozo na sua alma. E o responsável por esse gozo, por essa felicidade, só Jesus. Pode trazer essa felicidade verdadeira no mais profundo do homem. Que Deus te abençoe e receba Jesus. Convide Jesus para ser o Senhor da sua vida. E você vai se regozijar nele e na presença dele. Deus te abençoe.